Item 25 Processos 48.500, 348.2011.53, 6706.2011.31, 6709.2011.75 Alteração das características técnicas das centrais geradoras eólicas Terral, Cárcara 1 e 2, outorgadas respectivamente por meio das portarias 390, 205 e 389 de 2012, a usina de energia eólica Terral S.A., usina de energia eólica Cárcara 1 S.A. e Cárcara 2 S.A., localizadas no município de Areia Branca, no estado Rio Grande do Norte. Diretor Lator, doutor Andra Pepitone. Volta ali com o projeto da central geradora eólica Cárcara 1, sagrou-se vencedora do leilão número 3, 2011, para a contratação de energia de reserva para fontes eólicas pelo prazo de 20 anos, com início em 1º de julho de 2013. Posteriormente, a volta ali com os projetos da central geradoras eólicas Terral e Cárcara 2, sagrou-se vencedora do leilão número 7, 2011, para a contratação de novos empreendimentos de geração, agora a menos 5, pelo prazo de 20 anos, com início e suprimento previsto em 1º de janeiro de 2016. As central geradoras eólicas serão implantadas por sociedade de propósito específico, S.P.E. constituídas pela Volta ali. E a tabela 1 apresenta a relação dos empreendimentos, respectivos titulares e portarias de outorga, assim como a potência instalada de cada usina. Então, está lá, Terral, tanto Terral como Cárcara 1 e Cárcara 2, possuem 28.800 kW de potência instalada, e cito as respectivas portarias do Ministério de Minas e Energia, que conferem a outorga dos empreendimentos. E, em setembro de 2013, as interessadas solicitaram a alteração das características técnicas da usina, de modo a alterar a capacidade instalada, o número de aerogeradores, o layout e o sistema de transmissão entre esse restrito. As central geradoras, então, passaram a ser constituídas por 10 unidades geradoras, cada uma com 3.000 kW, o que totaliza um parque de 30 MW de potência instalada. Como resultado da alteração do número de unidades geradoras, as interessadas solicitaram também a alteração do layout do parque, mantendo-se a localização no município de Areia Branca, estado do Rio Grande do Norte. Os respectivos sistemas de transmissão entre esse restrito, passaram a ser constituídos de uma subestação elevadora, de 12 barra 230 kW, compartilhada pelas centrais geradoras eólicas, as três, Terral, Cárcara 1 e Cárcara 2, a qual será conectada à rede por meio de uma linha de transmissão em 230 kW, circuito simples, também de uso compartilhado pelas três centrais, com cerca de 52 km de extensão. Então, as três usinas geram em 12 kW, que vai para uma subestação elevadora de 230, e tem uma linha de interesse restrito de 52 km, que vai conectar em 230 kW, que vai conectar, então, os três parques no sistema interligado, que isso acontece na subestação de Mossoró 2, de responsabilidade da CHESF. A portaria do Ministério de Número 132, estabeleceu que os pleitos de alterações de características técnicas de empreendimentos, cuja energia tenha sido comercializada em leslões, deverão ser instruídos pela ANEL, e os respectivos processos encaminhados para o Ministério de Minas e Energia. E assim foi feito. Então, após realizadas a instrução processual, a Superintendência de Concessões de Autoração de Geração analisou o pleito a interessado e atestou a conformidade desses com o disposto na Resolução Normativa 391, que estabelece os requisitos necessários à alteração da capacidade instalada de usinas eólicas, e conforme consta da nota técnica 444 e 447, ambas de 19 de dezembro de 2013, enviou os autos ao MME para autorização das alterações. E, por meio dos ofícios 154, 155 e 156, já de 2014, a Secretaria de Planejamento do Ministério analisou o pedido das interessadas e aprovou as alterações. Então, a SCG, após o retorno do processo do Ministério pela nota técnica 155, de 23 de maio, com base na recomendação favorável do Ministério, ratificou sua recomendação com vista a alterar as características técnicas das centrais. Esse é um rito que nós estamos, no atual momento, em tratativas, buscando a desburocratização desse processo. Em breve, teremos uma nova conformatação da alteração dessas características técnicas. Mas aqui é um processo que, tanto criticamos no colegiado dessas idas e vindas, é que é um processo que nós apresentamos o resultado. Ele foi e percorreu toda aquela serpentina e está de volta aqui na ANEL, com o aval favorável de todo mundo. Então, a recomendação é pela aprovação das alterações de características técnicas e a minuta de resolução, em que promove essa alteração de características no ato de outorga, elas foram analisadas pela Procuradoria Geral da ANEL e a Procuradoria as referendou ao relatório. Procuradoria, traz aqui de pedido de alteração de características técnicas, fundamento legal no artigo 3º-A da Lei 9427 e na resolução normativa 391 de 2009. A Procuradoria examinou essa minuta de resolução autorizativa sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Subjais dos autos, que os documentos apresentados estão em conformidade com os requisitos da resolução normativa 391 de 15 de dezembro de 2009 e considerando a recomendação favorável emanada da SCG por meio das notas técnicas de 2013, 444 e 447, considerando a manifestação da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, considerando a nota técnica de 2014 da SCG, nota técnica número 155, e bem como a concordância da Procuradoria Geral da ANEL, deve ser anuído, então, o pleito de alteração. Com base em tal exposição, considerando o que consta dos processos 48500003482011, dígito 53, 485000067062011, dígito 31, e 48500006709, dígito 75, voto por aprovar as resoluções autorizativas, como as minutas anexas, com o objetivo de alterar a capacidade instalada, o número de aerogeradores, o layout e o sistema de transmissão de interesse restrito das centrais geradoras eólicas Terral, Cárcara 1 e Cárcara 2, ambas localizadas no município de Areia Branca, estado do Rio Grande do Norte, é o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a Iturê decidiu por alterar as chamadas características técnicas, no sentido de alterar a capacidade instalada, o número de aerogeradores, o layout e o sistema de transmissão de interesse restrito das centrais geradoras eólica Terral, Cárcara 1 e 2, localizado no município de Areia Branca, estado do Rio Grande do Norte. Próximo. Próximo.